Eu não tô entendendo, tá bloqueado... Hum... Que estranho... Mas acho que é um vírgula. Eu acho que tá bloqueado mesmo por causa disso aqui. Aqui... Tá. Aqui não tá. Eu vou terminar o vídeo aqui e vou ver se esse vídeo também vai ser bloqueado. Porque tenho certeza que não foi meus pais. Porque eles não conferiram isso e também eles nem conhecem literalmente o canal. Então não tem ele. Só que fosse um hacker ou um vírgula. Então eu queria avisar que eu vou ver se esse não vai...